A número regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.313, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Lucas Lasmar, estabelece diretrizes para a política de endereçamento rural digital no Estado de Minas Gerais e da outras providências. A presidência avocou para sim a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em análise visa a conformação de uma política estadual de endereçamento rural digital com o objetivo de conferir localização oficial georreferenciada para o ponto de entrada de cada propriedade ou estabelecimento rural do Estado, de forma a viabilizar o traçado de rotas com o uso de sistemas abertos de roteamento ou navegação, ligando a propriedade rural a qualquer via ou local. Com isso, pretende facilitar e ampliar o acesso aos serviços públicos essenciais às pessoas que residem, trabalham e transitam na zona rural, além de promover políticas públicas intersetoriais voltadas à melhoria da qualidade de vida no campo. Do ponto de vista do mérito, cumpre inicialmente reconhecer a sintonia da proposição com a política estadual de desenvolvimento agrícola, disciplinada pela Lei nº 11.405, de 1994. Nesse sentido, com vistas a conhecer a posição da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre a matéria, em 12 de 6 de 2024, a proposição foi baixada em diligência à pasta. A resposta foi recebida pelo plenário desta Casa em 18 de 6 de 2024, na forma de ofício da Secretaria de Estado de Governo, que, por sua vez, encaminha nota técnica elaborada pela CEAPA. Nessa nota, a pasta reconhece a relevância da proposta, principalmente quanto à ampliação do acesso a serviços essenciais para a população das áreas rurais de Minas Gerais, e a considera interessante e viável do ponto de vista técnico. Diante desses apontamentos, e após estudo detido da legislação mineira e da documentação referente ao programa Rotas Rurais do Estado de São Paulo, entendemos ser possível aprimorar o texto aprovado pela comissão que nos antecedeu. Com esse intuito, elaboramos o substitutivo número 2, apresentado ao final deste parecer, que confere mais clareza ao escopo da política em discussão, além de promover ajustes quanto à técnica legislativa. deoce. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1.313 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir, redigido. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.035, de 2022, em turno único de autoria do deputado Gil Pereira, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Distrito de Retiro Velho, com sede no município de Chapada, Gaúcha. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Marli Ribeiro. Meu voto é sim. Como vota, deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto aprovado. Projeto de Lei nº 1.846, de 2023, em turno único de autoria do deputado Arlen Santiago, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das Bacias do Ribeirão, Lamarão e Caraíbas, Asprolar, com sede no município de Buritis. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Marli. Marli Ribeiro, vota sim. Como vota, deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a vinícola Casa Geraldo, por ser a vinícola brasileira com o maior número de medalhas na maior competição de vinhos do mundo. A Decanter World Winners Awards, que acontece em Londres, na Inglaterra, sendo premiada com quatro medalhas de prata, sete medalhas de bronze, e alcançar as melhores notas entre os brasileiros com 94 pontos, com os vinhos Cirá e Cabernet Franc Grand Reserva. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a vinícola Casa Geraldo, na primeira secretaria. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria da deputada Lúdia Falcão. A deputada que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar pela grave falha na implementação do Plano Safra 2024-2025, o qual foi adiado e, consequentemente, prejudicará sobremaneiros produtores rurais. O atraso na implementação do Plano Safra demonstra uma total desorganização e ineficiência por parte do governo federal. Os produtores rurais que dependem deste plano para o financiamento de suas atividades ficarão descobertos durante a primeira semana de vigência do plano. Essa situação coloca em risco a produtividade agrícola e a economia nacional. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Esplanada dos Ministérios. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Indago as deputadas e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, agradecemos a presença do deputado Lucas Lasmar na nossa reunião. Parabenizamos pelo projeto de lei que teve o parecer aprovado e passará ao plenário em primeiro turno. Quero também agradecer à deputada Marli Ribeiro pela presença. Ela que é membro desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.